Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Atlético em jogo eletrizante de virada vence o Lanús e fatura a Recopa título inédito em sua galeria. Montes Claros será a sede do Campeonato Mineiro de Futebol e será nesse final de semana. E nós vamos bater um papo com o Jean Carlos, atleta e coordenador do evento. Estarão aqui os melhores jogadores de Minas Gerais. Montes Claros saiu, as equipes que irão participar do Mineiro e a data de vôlei de 2014. Base do Fundo Norte também saiu a tabela, vai estrear em agosto lá em Belo Horizonte. Vamos bater um papo com o Júnior Bosch, coordenador da equipe e também atletas. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. A Federação Mineira de Vôleibol divulgou as equipes e a tabela do Campeonato Mineiro de Vôleibol 2014. O Montes Claros, que agora chama-se Montes Claros Tênis Clube, estará participando e vai estrear dia 27 de agosto lá em Contagem contra o todo poderoso Sada Cruzeira. A galera preparando para ir lá ver o novo time de vôleibol de Montes Claros. Novo no nome, mas os nomes são conhecidos, antigos conhecidos, Rodriguinho, Salsa, Ezinho e muito mais. Não está completo ainda o plantel, mas o time promete muito dar alegria a essa torcida Montes Claros e Norte Mineiro. Portanto, dia 27 em Contagem contra o Sada Cruzeira. A estreia aqui em Montes Claros, no Caldeirão, será dia 7 de setembro. É bom ir preparando a torcida. No próximo final de semana, será realizado na Associação Atlética Banco do Brasil o Campeonato Mineiro de Futebol. Estarão aqui Nonato, que jogou no Cruzeiro, Ivanilso, que jogou na América e vários outros jogadores. Nós convidamos para bater um papo conosco o coordenador e atleta, o craque Jean Carlos. Ele vai falar como vai ser esse campeonato, tem premiação a dinheiro e muito mais. Jean, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Robão. Para mim é um prazer imenso estar aqui, presente aqui, do seu lado. É um cara que está no esporte direto com a gente, só agregando e somando com a gente. Jean, o campeonato será de quando a quando e quem estará participando aqui? Será dia 26, 27 agora, de julho, lá no ABB, com vários atletas de Minas inteiro para disputar o futebol em Montes Claros. Vem Nonato, quem já está garantido? Nonato, Ivanilso, Donizete Morim e provavelmente o Tucho também estará também e o da Silva. Tinha a possibilidade do Massini estar participando? Com certeza, tem essa possibilidade. 80% de chance dele poder vir visitar Montes Claros aqui e poder dar uma força para a gente aqui. Daqui, quem são os atletas que irão participar? Você, lógico, né? Eu estarei presente lá, mais uma vez, para disputar esse campeonato de futebol. Mas vão ter pessoas até na beira aqui de perto de Montes Claros, como São Francisco, entendeu? Ipirapora. E Montes Claros vai ter atletas como Fredinho, pequeno, que já estão aí no ranking nacional de futebol. futebol terá eu e mais essa pessoa da Palimontes, né? O Cássio. O Cássio, o Gerinha, entendeu? Que estão envolvidos aí também no esporte. São quantas categorias, é uma só ou vai ter base também? Nesse momento eu vou fazer a categoria só aberto. Só aberto. Só a inscrição aberta. Só com a categoria só. Tem a premiação, o que vai ser? Troféu, tem dinheiro? Premiação, tem troféu, medalha, premiação em primeiro lugar 700, segundo 200 e terceiro 100. Montes Claros hoje é considerado um dos celeiros de futebol. Como que surgiu isso? Porque campeonato mundial, vocês estão disputando, campeonato brasileiro, já conquistando vários títulos. Como que surgiu o futebol aqui? Rubão, é até muito gostoso a gente poder falar nisso do futebol hoje em Montes Claros, que deu uma evoluída muito aqui hoje na cidade. Nós começamos há 15 anos atrás numa casa lá no Barcelona, que é a casa do nosso amigo que joga o futebol, que é o Gerinha. Um abraço pra ele. Um abraço pra você, Gerinha. Começamos uma brincadeira lá de aprender o esporte, poder brincar mesmo e tudo. E com o passar do tempo nós fomos viajando, pegando outros contatos, fazendo intercâmbio. E aí veio o Cássio, que foi muito importante pra gente, que fez esse intercâmbio aumentar bastante, como Belo Horizonte, nessa turma de Belo Horizonte, como Nonato, como esses ex-atletas profissionais que já estavam também jogando na época. E levou pro cenário mundial. No Gerinha, nós jogamos a Copa Cancún no México, né? No México, né? Pra nós foi interessante demais a divulgação desse esporte aqui em Montes Claros, trouxemos pra cá. E aí cada dia mais crescendo e pessoas gostando do esporte, crianças, entendeu? E pra gente é prazeroso demais. Um fato interessante no futebol é que todo mundo pensa que só joga futebol, ex-jogador de futebol ou jogador de futebol. Não é verdade, Gerinha é atleta de vôleibol. É, Gerinha não tinha muita facilidade no campo, nunca jogou campo. Nunca jogou campo. Jogou vôlei e teve essa facilidade. Crack no vôleibol. Isso. Na Ui também, acho que nunca jogou futebol. Na Ui também, nunca jogou futebol. Tinha o próprio Dante, que era meu parceiro, que nunca entrou dentro de um campo, nunca vestiu uma chuteira, mas no futebol dava conta. O cara hoje quiser estar assistindo essa reportagem, quiser participar, como que ele faz? De repente, nós estamos falando que não precisa ser jogador de futebol, nem ex-jogador. Como é que ele faz participar? Acho que você tem uma escolinha também, né? Tem no máximo uma escolinha e você também tem lá no Pentauri. É até muito bom falar isso, que primeiramente nós montamos uma escolinha. O Pentauri recebeu a gente de braço aberto, foi pra botar essa escolinha lá, como uma preparação, como uma novidade nos clubes, né? E aí o Pentauri colocou e nós fomos pra lá como a primeira escolinha de futebol do Norte de Minas. E aí pegou, fizemos intercâmbios, levei meus alunos pra jogar em BH, numa quadra lá que chama da Túnel, da Túnel. E aí nessa quadra é onde joga o Nonato, esse pessoal, né? Irene, Ivanilson, Tucho, Edaleixo, entendeu? Então fizemos um intercâmbio. Com isso, Rubão, foi muito gostoso e prazeroso que outros clubes poderam abraçar a causa, né? Colocou agora na escolinha lá, com o Fred lá, que tá fazendo um ótimo trabalho lá. É, tem garotas, garotos, crianças, meninos e moças e mulheres jogando. Mulheres também participando, é bacana. E o futebol é isso mesmo, é uma preparação, por exemplo, pra quem tá jogando futebol, o futebol ajuda a preparação de movimentos, de percepção e de ajuda também no fortalecimento do atleta. Você podia dar, falar, algumas jogadas, características que tem no futebol, vôlei, aquela que você põe, eu sei, aquela que você põe o pé lá na rede, como que chama? É, o Shark Attack. O Shark Attack, ela é uma jogada muito bonita, muito interessante. Quem aprendeu e faz isso muito bem é o Fredinho, aqui em Montes Clássicos. Ele é fora de sério. Muito, vai muito alto. Você fica muito bem fisicamente fazer aquilo, né? Tem que saber cair também e pular direito, porque senão é perigoso você machucar. Tem o ombro que eu uso muito e o futebol tem muito uma técnica gostosa e prazerosa que é usar muito a força do pescoço. Ela que te dá a impulsão, ela que faz a jogada sair mais bonita e faz o ataque. Você usa muito o peito também, né? É, o peito também. Acho que ela usa mais o peito do que a própria peito. É, o peito é mais fácil você poder conduzir a bola ao outro e poder fazer o ataque melhor. Campeonato Mineiro, nosso bloco tá chegando ao final, queria que você falasse como fazer pra participar, pode participar, quem tá assistindo, quiser escrever e onde escrever. Pô, o Campeonato Mineiro vai ser no ABB. E quem, vai ser um campeonato aberto, quem puder ir, vá. E a inscrição, quem quiser poder fazer também, poderá fazer. Lá no ABB? Lá no ABB. E a gente pede a presença de todos pra estar participando, pra estar envolvendo, porque o futebol já é um crescimento em Montes Claros. E a gente pede a colaboração de todo mundo pra poder ir e prestigiar esse evento que vai ser um evento... Sábado, que horas? Sábado, a partir de 8 horas. E encerra no domingo. Encerra no domingo com a sem final e final. E queria agradecer também, Romão, a você poder tragar a gente aqui e mais uma vez e poder prestigiar o futebol na cidade de Montes Claros, que tá precisando muito, mais de apoio, mais de concentrar mais também no esporte. E o André, né, o secretário de esporte, que está começando a nos ajudar a evoluir mais o futebol em Montes Claros. Sabemos que agora, até novidade, que vai sair a praça, né, na Praça de Atobás, vamos fazer uma quadra de futebol lá, entendeu? Com vôlei, com tudo. Então, pra gente, é um prazer e é uma alegria imensa de poder estar chegando nessa parte. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Tá certo, nós batemos um papo com o Jean Carlos, o coordenador do Campeonato Mineiro de Futebol, que será realizado em Montes Claros, nesse final de semana, lá na ABB. Jean, muito obrigado, boa sorte lá. Obrigado, Romão, estaremos lá presentes. Se precisar da gente aí, nós tomamos as ordens. Próximo bloco tem muito mais. Tem gol do Atlético e tem um bate-papo com o Júnior Borges e a galera da base do FUNOT. Já, já a gente volta. Tchau.